Guarda pra você tudo de melhor Pra tudo dar certo a gente tenta Eu não sou herói e nem quero ser O que não existia a gente inventa Quero ser o melhor, baby, eu quero ser o melhor Culpa do meu corre, anos 90 Quero te abraçar, baby, deixa eu te abraçar Do coração que é duro feito pedra Pedra que é preciosa, é tomalina na conta ociosa Pedra no giz é só dor, dores estão pressupostas no amor Pedra na sauna aquecida, é raridade no assado da vida Pedra de açúcar dissolve, na sua língua você não dissolve Do meu pecado, eu sou todo errado Meu paraíso, você de lado, meu condenado Tô, tô empedrado, seu corpo crack Eu viciado nos seus dreadlocks com o cabelo de medusa Suas tatuagens, tipo afro da Yakuza Na pedra do sal, Xongô foi um estivador Turquesa, pedra essencial, pedra portuguesa é o mal Escorregadinho, tô com a pedra sabão Mas essa pretinha tem meu coração na mão Fica chapada com cara de louca Arrepiada quando geme rouca Uma diária no motel é pouca Tu faz miséria, tu falam na boca Ja abriu fio, é de madrugada Fica baby, fica Fica, fica baby, fica Meu reino inteiro pra te ver pelada Fica baby, fica Já abriu vinho, é de madrugada Fica baby, fica Meu reino inteiro pra te ver pelada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica Os seus dreadlocks com cabelo de medusa Suas tatuagens tipo afro da Yakuza Na pedra do sal Xangô foi um estivador Turquesa, pedra essencial, pedra portuguesa é o mal Esforregadito, qual pedra sabão? Mas essa pretinha tem meu coração na mão Fica chapada com cara de louca Arrepiada quando geme rouca Uma diária no motel é pouca Tu faz miséria, falo na boca Já brinca, pede uma abrugada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica O meu reino inteiro pra te ter pelada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica Já brinzinho tá de madrugada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica O meu reino inteiro pra te ter pelada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica Já brinzinho tá de madrugada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica O meu reino inteiro pra te ter pelada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica Já brinzinho tá de madrugada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica O meu reino inteiro pra te ter pelada Fica, bebe, fica, 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 bebe, fica Legenda Adriana Zanotto